Olha, é o primeiro empregado. Olha aí, o primeiro empregado é que puxa. Olha, olha. 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 Olha. Olha, olha. 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 Rá 2 canh nhỏ de trứng. Pessoal. Rê para oi. Trứng não tem muito mais. Não se desiste mais. Não se desiste mais. Não se desiste mais mais. Não se desiste. E aí, não se desiste mais. Bem muito. Não tem mais de um pouco antes de ir para o serviço aqui. Eles estão me olhando para uma casa, mas eles se�irão na casa. Não tem que fazer isso aqui. Então, o turco vai conseguir toa na casa, preciplei o primeiro dia que você consegue fazer isso aqui. Então, o turcova vai é só para o morselo virar muito menos. Então o uso de um pouco mais para o trá-lo do estado. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.